Olá pessoal hoje a gente tá aqui para falar sobre a nossa geladeira talvez alguns de vocês os mais antigos aí no canal lembrem né quando a gente tava lá no Uruguai quase cruzando aí para Argentina mais especificamente em Frei Benos né Michael a gente tava tendo alguns probleminhas com a nossa geladeira ela não tava desligando tava super aquecendo né sim porque a gente não deixou o tamanho ideal o espaço entre a geladeira e a tábua do outro móvel ali e aí ela não ocorria a troca de calor porque o espaço era isso aqui e o ideal seria 10 centímetros era ser bem maior os espaços nas laterais e no fundo dela e aí como não tinha esse espaço ela não ocorria a troca de calor entre o ar a geladeira e o ar e aí ela não desligava porque ela não conseguia esfriar o suficiente lá dentro e aí teve vários problemas a gente até achou que era geladeira estava estragando mas não a gente depois constatou que o problema era essa falta de refrigeração que ela tinha nas laterais até a nossa bateria né deu meio que uma é isso aí no final a gente descobriu que a bateria também tava indo para o pau não sei se isso aí ajudou a estragar bateria ou não ou até o próprio calor que a gente tava tendo lá no Uruguai né porque antes de ir para as montanhas nevadas e frias a gente pegou um calor ali de 37 graus ali no Uruguai já foi bem complicado né e daí como a gente tava indo para o frio a gente disse vamos ver né como é que a geladeira vai se portar porque a gente até chegou chegou a cogitar né a possibilidade de retornar para o Brasil resolver a função da geladeira e da bateria mas a gente acabou desistindo na época né e fomos como a gente tava descendo mesmo indo no sentido sul lá e não e de fato lá no frio não tem mais problemas a geladeira se comportou super bem ligava desligava não superaquecia foi foi tranquilo né é esse problema que a gente tá tendo é com o calor e como a gente tava comentando aí com vocês algumas vezes que o que o problema né da geladeira era no calor né em regiões mais quentes agora no Brasil na nova fase aí do projeto virando o mundo que a gente vai viajar pelo Brasil a gente sabe que vai pegar muita temperatura elevada né a gente vai pegar bastante calor então a gente sabia aí que bom chegando agora como a gente chegou retornou para nossa cidade para dar trabalhar e fazer alguns ajustes a geladeira seria um dos ajustes que a gente teria que mexer para sair né pegar estrada para regiões mais quentes a quentes mais tranquilos né até na época que a gente tava lá no uruguai ainda a gente pesquisou bastante né sobre essa questão da geladeira e tal que poderia ser como é que a gente poderia solucionar esse problema do superaquecimento e a gente chegou no vídeo é do canal na estrada que é o lucas ea bia eles viajam com a combi chica no momento eles estão viajando pelo Brasil também viajam e trabalho né que vão vão se virando aí pela estrada e esse vídeo deles me chamou atenção porque eles estavam tendo o mesmo problema que nós com a geladeira deles também superaquecia e a solução que ele teve que eu pude ver no vídeo que a gente pode ver foi que ele fez um corte na lateral da tábua para que assim tivesse essa troca de calor né e não superaquecesse e pelo que ele falou lá isso ajudou ajudou bastante então é essa aí foi uma possibilidade para a gente poder mexer na nossa geladeira agora também então até fica aí a dica do canal deles é o canal na estrada eles produzem uns vídeos eles têm um material muito bacana eles também bem detalhistas no trabalho que eles realizam então bem bacana para vocês quem quiser também conhecer lá o canal deles é isso aí bom o que que a gente fez então para tentar solucionar que ele só vai descobrir se realmente vai resolver o problema vai ser quando a a gente está no calor por enquanto a gente está no frio mas o que a gente fez a gente tinha essas a gente tem essas laterais né que são muito próximas o que diz o manual é que tem que ter 10 cm de espaço entre as laterais e 15 cm no fundo e olha a gente não tem esse espaço e da forma que a gente tem os nossos móveis mas hoje é inviável a gente alterar o nosso formato aqui a gente tem que refazer toda combi para alterar para deixar essa esse espaço que eles solicitam né então a gente tentou algumas outras coisas uma delas é fazer alguns buracos vários buracos por aqui 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 também ó a gente fez vários buracos nela para ajudar um pouquinho nessa nessa troca de calor e outro ponto que a gente fez que eu acho que vai ajudar bastante a gente colocou colores nas laterais ó esses colores aqui tu liga eles ó dá um vento olha aqui vem bastante vento então eu acho que isso aqui vai ajudar bastante na troca de calor porque aqui fica todas as panelas ele vai buscar o ar geladinho daqui ó gelado não digo né mas mais frio do que o que vai estar aqui na coisa e vai jogar para a parede da geladeira que é onde está o calor é toda a parede da geladeira que é que esquenta então ele vai fazer isso aqui e vai enviar o enviar o ar mais fresquinho para lá e vai gerar lá a gente espera que funcione da mesma forma o outro lado ó tá ali o outro cooler também aí vai buscando o ar daqui e vai enviando ali para o lado da geladeira essa foi a solução que a gente adotou a gente e aí a gente liga e desliga liga e desliga ele aqui quando tiver quente a gente vai ligar a gente só não vai ficar manter sempre ligado né vai ser basicamente quando ela tiver mais com calor mais excessivo né a gente espera que resolva o ideal seria deixar o espaço que fala no manual né que é para não ter problemas como a gente não tem a gente teve esse erro de engenharia no início a gente usou esses coolers vamos descobrir quando estivermos no calor se vai resolver ou não e caso não resolva se a gente continuar tendo problemas com aquecimento com a geladeira lá no calor a gente vai estar pensando em abrir uma fazer uma persianinha abrir uma fresta ali com aquelas telas de ventilação que eu não sei o nome lá que é para não entrar água mas mesmo ela sendo assim a chuva caindo e ela escorrendo mas com andar no andar se tiver com asfalto molhado a gente ficou com medo que fosse jogar água para dentro e aí jogando água para dentro molha as tábuas molha o assoalho e ferruja então por isso a gente está evitando de fazer a abertura lá atrás a gente já viu vários motor homes que na geladeira eles deixam aquela abertura lá atrás para a geladeira eu acho que de fato aquilo ajuda mas a gente preferiu tentar os coolers primeiro para depois tentar essa abertura caso não resolva os coolers gente então era isso era isso que a gente queria dividir com vocês nessa semana e mostrar quais foram os procedimentos que a gente adotou com a nossa geladeira esperamos que que o problema se resolva mas isso a gente só vai poder dizer quando a gente tiver né nas lá para o norte nas regiões mais quentes e pedir não antes de você não tem noção do trabalho é simples é só colocar uns buraquinhos instalar dois cooler ali e pronto né serviço ali de uma hora duas horas né cara tu não tem noção do trabalho que isso deu a gente teve que tirar a geladeira para tirar a geladeira a gente teve que tirar os parafusos lá de baixo deschumbar puxar geladeira aí para colocar o as borracha que tem no ferro que prende a geladeira não 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 encaixavam cara tudo deu muito viu se a gente tivesse respeitado o limite exigido né de espaço nas laterais a gente teria mais facilidade de acesso para conseguir desaparafusar ali né nem isso a gente tinha a gente teve que fazer uns buracos para conseguir chegar nos parafusos até isso olha tudo foi complicado então isso aí tudo tem que ser bastante analisado antes de tu começar teu projeto aí deixa o espaço certo para a geladeira porque se tu tiver que mexer nela vai ser muito mais fácil né Michael e deixa uma forma que tu consiga tirar ela com mais facilidade nossa a primeira vez que a gente tirou a geladeira foi agora e deu bastante trabalho a gente não pretende tirar ela tão fácil de novo eu disse pra Mike eu acho que nunca mais na vida mexer nessa geladeira porque olha olha dá trabalho muito trabalho mas é isso não esquece por favor de deixar o like porque se vocês derem like senão vocês estão gostando do nosso conteúdo e gostando do nosso conteúdo o youtube vai indicar aí para mais pessoas não esquece de compartilhar com aquele amigo que está pensando em construir seu motorhome de repente é uma dica importante né sim essa respeitar essa questão da refrigeração da geladeira é muito importante dentro do motorhome fica a dica aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal porque as vezes tu pode estar assistindo aí o nosso vídeo e não ser inscrito no nosso canal e a gente se vê na próxima semana porque tem algumas coisinhas aí que a gente está modificando pia nova quem sabe o fogão novo mas isso são cenas para os próximos por mim não ia mudar nada né mas a jéssica quer porque quer mudar as coisas né para o bem da humanidade não para o bem do nosso bem mas é isso a gente se vê na próxima semana e um grande abraço tchau 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 tchau